Marcelão, faz uma pose, opa, ae, agora tira uma de mim, vamos lá, vou fazer uma pose, vou dar uma corrisão Agora vamos tirar do pessoal que vai sair de férias, vamos lá, tirar uma foto sua, muito bem, tirou uma, eu tirei outra Você vai sair de férias? Precisa registrar todos os momentos, esses momentos você vai registrar com as câmeras que você vai comprar aqui na Oculista 74 anos, 74 anos no mercado E trazendo para você produtos de alta qualidade, máquinas fotográficas, aqui você vai encontrar diversas, o que você quiser, da qualidade que você quiser Com o preço, o melhor preço do mercado Aí que dá, o melhor preço do mercado Dividido em 3 vezes esse preço, a gente vai passar tudo em 3 vezes sem a crédito Por exemplo, essa daí é de titânica, não, essa é aquino, né, essa é de titânica Essa é mirada de titânio, ela tem o crédito embutido, rebuvinamento, avanço automático do filme, R$ 57 Em 3 vezes? Em 3 vezes Vamos falar da F810, podemos falar da F810, essa daqui? Essa é uma câmera auto-foco, tá? Então a diferença dela é essa daí E o objetivo dela é de cristal Então a qualidade da foto que você vai ter é extremamente superior Está com preço imbatível R$ 69,00 em 3 vezes Olha o seguinte, não perde tempo, vem correndo para cá Tem outra também, tem essa daqui Tem a F9000, também da Mirage É uma câmera também auto-foco E ela tem também o diferencial que ela tem o de Gordinho, de Trinçal Lixo Que marca o número de poços Vai sair a 73 73 reais em 3 vezes também Em 3 vezes também, sem a Cresce Então faz o seguinte, vem para cá, não perde tempo De segunda a sexta das 8 às 18h30 No sábado das 9 às 14h30 Domingo, no Shopping Floral de Shopping Na Rua Doutor Cicinato Pomponente 124, na Lapa Próximo, no Mercado da Lapa Praça Gentil, General Gentil Falcão 106, no Brooklyn Perto da Berjini Tem no Shopping Silvio Romero, no Tatuapé E no Shopping Center Matarazzo, no piso superior Faz uma pose, faz uma pose Faz uma pose E no Shopping